E aí galera, beleza? Como que cês tão? Sendo louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje o negócio é o seguinte, estamos começando aqui mais um dia. Mano, o negócio hoje começou daquele jeito muito quente aqui na minha cidade. Olha o céu, o jeito que tá em vídeo. É tudo lindo, rapaziada. O céu tá limpinho, tá a coisa mais linda. Porém, meus amigos, esse céu azul desse jeito traz um calor que cês não tem ideia. Tá 35 graus aqui em Londrina, nesse exato momento. E mano, a sensação térmica, eu acho aqui na minha cidade, deve ser de uns 80. Não é possível. Ou eu tô sentindo muito calor, rapaziada. Não sei, mano. Não sei se eu tô sentindo muito calor ou a sensação térmica aqui é muito grande, sabe? Eu sei que é assim, mano. O negócio hoje tá quente. Eu queria muito que essa piscina aqui tivesse online, rapaziada. Mas, porém, estamos resolvendo a questão aqui desse muro, né? Que tá com problema, ele tá quebrando esse muro aqui. Tô resolvendo. Ó, falando nisso, tem até umas gramas ali, ó, crescendo já dele. Eita, pega. Assombração fez bater ali a porta, moleque. Mano, o dia hoje tá lindo, clima ensolarado. Assim que a gente conseguir resolver a questão do muro aqui, eu planejo pegar e dar uma reformada aqui nesse fundo. Dar aquele trato, mandar aquela pintura. Que aqui vocês estão vendo que tá pintadinho, tá bonito, tá coisa fina aqui no fundo, né? Mas aqui, ó, vocês veem que já tá com a cor antiga da casa, né? E pra isso, rapaziada, vai dinheiro. E pra ir dinheiro, mano, eu preciso vender a minha caminhonete, né? Eu tô vendendo a Amarok justamente por conta disso. Pra arrumar essa parte do muro aí que me pertence, né? A partir do momento em que eu comprei essa casa, eu vou ter que vender a caminhonete. Porque, mano, é um negócio muito caro. E eu tenho certeza que a caminhonete vai deixar saudade, vai deixar lembranças, porém, vai vir por um bem maior, né, rapaziada? Pensa, mano, essa piscinona aqui funcionando. Que coisa fina que vai ser. Que coisa legal que vai ser. Num dia assim, ó, dá um pulinho ali, ó, não vai ter coisa melhor, né, rapaziada? E o negócio é o seguinte, eu também tô planejando aqui fazer uma mudança. Não é nem uma mudança, sim, uma instalaçãozinha pra mim. Aqui nessa sala, rapaziada, ó essa sala aqui que legal, mano, né? Essa sala ficou bem bonita. Esses dois sofás que estão aqui, não fui eu que me programei pra trazer eles. Foi eu e meus pais que colocamos aqui, porque esses dois sofás eram lá da casa, onde meu pai e minha mãe moravam. Então, tipo assim, a gente trouxe ele pra cá, porque ali no fundo ele tava tomando muita poeira, tava tomando muita terra, né, e acabava aí, tipo, sujando demais. E como a salinha aqui fica fechada, né, colocamos ele aqui dentro. E eu tô planejando aqui, galera, pegar e colocar meu computador aqui, aquele simuladorzinho de corrida também que eu tenho, né, já que agora eu tenho ali o Play 5, e aquele simulador de corrida que eu tenho, o volante e o cockpit, não sei se vocês entendem o que que é. O cockpit é tipo uma cadeira onde você trava ali o volante do Play 5 ou do computador. Com ele, você tem a sensação ali que você tá dirigindo um carro. Eu pensei em trazer pra cá, mano, e eu acho que eu vou fazer isso, porque lá na casa de gravação, o cockpit, coitado, tá guardado num quarto, onde não tá tendo utilidade nenhuma. Então eu acho que nada mais que justo, né, colocar o cockpit aqui. E eu não sei não se ali, ó, não é o melhor lugar. Já tô vendo que ali é um dos melhores lugares. A não ser que eu encontre um lugar, assim, onde ele fica bem bonito aqui, mano. Eu sei que, mano, reformando o fundo, isso aqui vai ficar um negócio muito top, muito top mesmo. E eu vou sair daqui de casa agora, na casa dos meus pais. Tá rolando aqui, nesse momento, a detetetização. Eu acho que fala assim, detetetização, 300 DT, né? Onde é pra matar ali barata, formiga, inseto, aranha. Porque, mano, andou aparecendo umas aranhas aqui em casa. Andou aparecendo até escorpião, rapaziada. Apareceu escorpião por aqui, assim, sabe? E a gente não sabe muito bem a origem. Diz o rapaz ali que, tipo, eles costumam vim de ralo, costumam vim até do telhado. Escorpião é um suicida, hein? Pra pular lá de cima, mano. É alto, viu, rapaziada? Então, assim, eu vou sair aqui agora, vou deixar eles fazerem as coisas aqui. A última vez que a gente encontrou um escorpião foi por aqui, mano. E ele tinha picado o Jack, rapaziada. Ficou bem na patinha do Jack, já faz um tempo. Mano, eu ficava com muito medo de um escorpião picar o Jack novamente, ou picar o Bobzinho, né? Infelizmente, o Bobzinho se foi. Não foi nem por um escorpião. Parece que ele teve uma intoxicação alimentar. A gente não sabe se foi pela ração, não sabe se foi por alguma planta que ele mastigou, que ele mordeu, sabe? Eu sei que, assim, no momento em que ele começou a passar mal, ele tava com a gente. Ele tava aqui nessa sala. Mano, é complicado, viu, rapaziada? É complicado mesmo. Eu sei que nesse momento aqui, agora, eu tô saindo, tô indo lá pra casa de gravaciones. Porque eu preciso levar o Jack pra lá. Ó, tiozão tá aí, ó. E aí, beleza ou não? É, primeiro. Bomzinho, ó. Jack tá aqui dentro do carro. Já vou pra lá, ó. Levar ele aqui, senão ele vai comer a sua máquina, velho. Não é não, Jack? Vai comer a máquina do tiozão ali de desinfectar o negócio. Bora lá, Jack. Vamos? Olha a cara dele. Eu acho que ele não tá nem achando ruim, viu, pai, de ficar aqui dentro. Ele nem ligou. Hã? Ele nem ligou. Eu dedetizo os bancos se cobrem. E aí, minha família de manhã levava eu. Hã? E a cachorrinha ia com a gente. A cachorrinha já cagou em várias praças do Paraná, já. Já marcou território pra tudo que é campo. Vou levar ele aqui junto comigo. Vixe, Jack, esqueci a chave do carro lá em cima. Quer ver? Vai falar que tá sem chave. Olha lá. Certeza. A chave não tá aqui, rapaziada. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui, Jack? Bora, Jack, passear? Olha a cara dele de quem quer pular pra fora. Não sei se ele quer pular pra fora ou se ele quer dormir, hein? Acorda, Jack. Vamos comer? Comer ele levanta as orelhas. Hora de almoçar, Jack. Cara, esse cachorro, ele devia ser um ano em outra vida. Não é possível. Vou pegar a chave ali, rapaziada. Vamos sair daqui. Explicar pra vocês aí o que que rolou a respeito da Maroc, mano. Vou explicar pra vocês o que que aconteceu que me deixou aí bem chateado, mano. Vamos pegar a chave ali. Vamos sair aqui. Vamos deixar aqui, ó. O samurai, ele falou pra mim chamar ele por samurai. Fazer o trampo dele aqui. Que tá cheio de bicho, mano. Abriu ali o armário ali. Esse da frente tinha umas aranhas. Ó, aqui já tem logo um pernilongo aqui no carro. Vai ter que identizar o carro, samurai. Meu Deus, cara. O bagulho tá feio. E vamos saindo aqui, rapaziada. Bora lá. Aí, rapaziada. Peguei a chave. Ixi, Maria. Murcharam meu pneu, hein, mano. Ou furou de novo. Aí, samuraizão. Tá ligado, ó. Ele perguntou se o carro era... Como que era o motor, rapaziada. Aí, ó. Tá ligado já, ó. Dá pra ouvir aí o barulho, mano? Dá. Dá? Isso aí, ó. Qual o barulho? Mano, eu tô vendo corinha só. Do ar-condicionado. Desliguei aqui, ó. Só. Não ficou foinado. É quieto, né, o bicho, né? É. Ele curtiu, rapaziada. Tava perguntando pra mim do carro aqui e tal. Perguntou quantos que valia. Falei, mano. Sorte que esse aqui é o 2017-18, né? Aí parece que o 2020, né, rapaziada? Porque dublê de carrão, né, mano? 2020, sei lá quanto tá custando. Eu sei que o... O mil é 2017-18. Jack, tá pronto, Jack? Vamos embora? Bora, Jack. Jack, Jack, Jack. Jack está indo comigo, rapaziada. Ele está com a cara de sono. Ou ele quer ficar com o Lazo. Eu sei que o Jack é um traíro. Hoje em dia o Jack gosta mais do meu pai do que de mim, rapaziada. Meu pai, ele tem um negócio com os cachorros que o Bobzinho já ficava andando atrás do meu pai já, cara. Já tava perdendo o Bobzinho pro meu pai. Ah, Jack. Vamos lá que você não pode ficar aqui. Porque você, cara, fica cheirando as coisas, lambendo as coisas. E o homem acabou de jogar veneno em tudo. Entendeu, Jack? Por isso, Jack. Por isso, Jack. Por isso, entendeu? Por isso. Então, bora lá, cachorro. Bora lá. Aí, rapaziada. Cheguei na casa. Mano, essa é a visão que eu tenho praticamente todos os dias. Depois que eu comecei a meio que morar com os meus pais, ó. Chegamos na 021 House. Né? Ó. Dormiu, rapaziada, nesse tempo, mano. Ô, preguiçoso. Vamos passear aqui, rapaz. Vamos passear pela casa. Faz tempo que eu passeio nessa casa, mano. E, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Eu falei pra vocês que fizeram uma proposta na Amarok. Em que eu não gostei muito, mano. Que calor, velho. Sabe? Nossa senhora, mano. Muito quente. E fizeram uma proposta, rapaziada. Que não foi nada legal, né? Tipo assim, vocês sabem, né? Que eu tenho a Amarok ali, ó. Já tem um tempo, né? Que eu tenho essa Amarok aqui. E eu tô tentando vender ela. Porque eu preciso fazer algumas coisas lá na minha casa da minha mãe. Mano, acabei de levar um susto, velho. Acabei de levar um susto. Falei, cadê a MT-03? Aí eu lembrei que eu coloquei ela ali naquele canto. Aqui, ó. Lembrei que eu coloquei ela aqui ontem. Mano, que susto, ó. Falei, meu Deus, roubaram minha motinha, mano. A Amarok, rapaziada, eu recebi uma proposta nela. Pra quem não sabe, essa Amarok aqui, ela é 2016, Trendline. E ela é automática diesel 4x4. O valor da FIP dela tá aí na casa dos 133 mil. E, rapaziada, um cara pegou e ligou, mano, oferecendo. Oferecendo 100 mil. E sabe o que ele falou? O que ele falou, Jack? Falei, o que ele falou? Ele deve estar achando que tá faltando ração pra você, né, Jack? Pra ter falado o que ele falou, mano. Eu sei que assim, rapaziada, uma proposta em que eu e o Jack não gostamos. Olha a cara do Jack. Não sei se o Jack tá triste porque perdeu o irmãozinho. Ou se ele só tá com preguiça mesmo. O Jack, ele sempre teve essa cara, né, mano? Tipo, quando ele tá um pouco com sono. Olha os couro do bicho. Olha os couro. O bichão tá o couro, né, Jack? Falei. Sei que um cara veio, rapaziada. Ele me ofereceu 100 mil na caminhonete. Ele falou que é o valor que ela merecia ser paga. Porque a Maroc tem algumas que dão problema, né? Principalmente as que são até o ano 2014. E, mano, a minha é 2016 e a minha é 2017. E o cara ofereceu 100 mil, rapaziada. Mano, toda vez que eu coloco a caminhonete pra vender, acontece alguma coisa assim que eu não gosto, sabe? Por isso que eu fico meio assim de vender ela, rapaziada. Eu não sei, mano. Eu fico chateado, sabe? Eu sei que assim, o cara pegar e vir tirar desse jeito, mano. É que ele falou num tom de deboche, rapaziada. Não sei definir pra vocês o tom de deboche que ele falou, sabe? Por isso que eu gosto de gravar. Às vezes, quando alguém manda uma proposta ou coisa do tipo. Mas, enfim, aconteceu isso. E eu queria muito aí mostrar pra vocês, né? Tipo, isso aí que aconteceu. Pra ver a opinião de vocês e o que vocês acham. Então, comenta aí pra mim, beleza? Bom, o negócio é o seguinte. Vamos iniciar aqui outros trabalhos agora. Quero entender o que significa aquele botão ali, rapaziada. Tá vendo que tem um símbolo ali, tipo, de uma cabeça e um negocinho com voz, mano? O que será que acontece se eu apertar esse botão? Ah, ó. Cadê? Cadê? Tinha aparecido alguma coisa no painel ali. Aqui, ó. Levar-me à casa. Levar-me à casa. Não há endereço salvo ainda para o destino. Levar-me para a casa. Ah, legal, cara. Enfim a cidade, a rua e o número da casa para seu endereço residencial. Ah, eu posso ir pra esse endereço aí, então, ué. Que tal fazer uma viagem pra Avenida Doutor Cardoso de Melo, que eu não sei nem onde que é. Em São Paulo. Pensou, Jack? Chega lá. Falou? Quê? Ah, lá o carro tá conversando comigo agora. Ah, pronto. Tô ficando louco, rapaziada. Bom, deixa eu desligar esse carro aqui. O negócio é o seguinte. Deixa o like aí, que ajuda a gente bastante. E Deus nos livre dessas pessoas chatas. Querem aí acabar desmerecendo nossas coisas, né, mano? A Maroca, uma grande caminhonete, uma grande conquista. Eu não sei porque o cara teve a cara de pau, audácia de me falar um negócio desse, né? Bom, é isso. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. Você vai ter que ficar aqui comigo, por enquanto, porque tá cheio de veneno lá na casa que o Samurai Jack colocou lá. Então, se você xeretar esse narizinho teu lá, pode ser que, né, não te faça bem, cachorro. Entendeu? É isso, cachorrão. É isso. Agora vamos passear ali dentro da casa? Bora lá, rapaziada. O Jackzinho vai ficar aqui comigo um pouco. Ah, Jack! E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui! Tchau, 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 tchau.